Internautas da TV Macado, estamos hoje aqui na zona rural de Alto Santo, aqui na localidade do Ipanema 1, aqui município de Alto Santo e o nosso personagem hoje se encontra aqui numa vaquejada que está acontecendo aqui nessa localidade eu estou falando do jovem vaqueiro, vaqueiro mirim, é o Matheus, ele está aqui na vaquejada, vai participar esse final de semana e a nossa equipe veio hoje aqui conversar com ele, saber um pouco da sua rotina essa paixão por vaquejada começou desde o beiço e a gente vai conversar com ele vamos percorrer aqui cerca de 2km agora até chegar onde está o vaqueiro mirim Matheus, acompanhe com a gente Olha só pessoal, agora a gente está aqui com o jovem Matheus Queiroz de 13 anos que é uma referência na vaquejada, se destacando aí, tem essa paixão por vaquejada, desde quantos anos Matheus? eu comecei a correr com 5 anos, aí o primeiro banco que eu derrubei, com 9 anos você é de Alto Santo mesmo? sou, sou de Alto Santo mesmo, nasci e me criei aqui em Alto Santo e qual o seu maior sonho hoje? meu maior sonho é virar um vaqueiro profissional e ter uma profissão porque minha profissão, Deus quiser, eu quero realizar, é ser veterinário você disse que está no oitavo ano, né? estou, estudo no oitavo ano você estuda onde? na escola OMC, no Cezina o que você acha do apoio da sua família, de suma importância, né? é, incentivar, porque eles pelejam para um lado, pelejam para o outro eu vou pra raquear essa daqui, é graças a eles, que eles me ajudam, faz tudo, né? e quem é a sua maior referência hoje? é, meu pai, Delmaro, minha mãe, Laiane, meu avô que incentivou tudo ele que arretou meu cavalo, fez de tudo, e até hoje faz e agora a gente conversa aqui com o avô do Matheus Queiroz, o Matheusinho qual é a emoção do senhor, seu avô já vê seu neto tão novo, já se destacando rapaz, na verdade, não foi uma surpresa, eu já esperava mas veio muito rápido, eu precisava que ia demorar mais o incentivo, minhas orientações até tem horas que eu era duro com ele, porque eu queria mais ou mais e aí outra coisa, impor o respeito para poder, quando a gente falar, ele escutar e procurar fazer o certo, né? eu não acho que ele seja melhor do que os outros, não ele teve mais oportunidade porque os outros aí não tem, uma pessoa que já tinha experiência eu me criei nesse ramo de vaquejada, de pega de boi no mato essas coisas assim e tem muitos meninos aí que não tem oportunidade outros, não liga, levam na brincadeira isso não é brincadeira, brincadeira deixa para depois hoje está se tornando um caso sério, era um esporte, hoje não é o cavalo tem custo, a reação tem custo você em si próprio, você tem que ter custo porque você perde tempo por exemplo, vai, estuda, vai buscar, volta para testar, não pode estar perdendo aula então, tudo isso tem custo, né? e tem muitas crianças aí que não tem o parque, não tem o gado que tudo tem, que você tem que ter três ou quatro boi tem que dar ração para poder praticar, ajeitar o cavalo, não é bem assim, é meio dificultoso agora mesmo, nós não temos pistas, eu tive um problema de saúde meu filho, que tinha pistas, nós tínhamos pistas ficou evangélico, nós desmanchamos, aí eu dependo da pista de dois amigos que são meus vizinhos, aí o Ivanesso e o Eco um nas baixinhas, outro no armador, só que nós temos um terreno eu sei de tanto faz, mesmo distância de uma para a outra e eles não dizem nada, nunca reclamaram nada toda a vida eu agradeço muito a eles também incentivo também aí já tem uma filha de Ivanesso, que também já está correndo, vai correr aqui o Eco também já corre, já tem uma pista lá, já corre, já mexe com o cavalo e assim, se não tiver união, não tem arrogância, não pode ter arrogância, tem que ser humilde é o que eu explico para eles e para muitas crianças, o que eu puder ajudar uma criança eu ajudo sempre eu mexo com o carlinho, vendo para o menino tá lá, vem, bom, não tem isso aí, vai correr, dá umas carreiras aí, não faz nada não, desgraça não, mexo aqui se trapar alguma coisa eu conserto mais tarde com certeza e ele, eu sempre estou em cima dizendo a ele, nunca pense que é mais do que ninguém sempre sendo humilde, sendo humilde e deixe que o povo diga o que você é, o que você vai fazer toda a vida entrar sério com responsabilidade e sempre mostrar o melhor é tradição né, de avô para pai, para filho e para neto agora, se Deus quiser, o avô dele também pela parte do pai era um grande raqueiro e assim vem vindo graças a Deus está dando certo olha só pessoal, a gente agora conversa aqui com a prima do Matheusinho Queiroz Agatha Emanuele você também é vaqueira? sou sim e o que você está achando aí do seu primo está se destacando também bastante aí nas vaquejadas? grande vaqueira né? você tem quantos anos? doze doze? é então vocês vão fazer duplo aí, se Deus quiser em breve é nossa amiga caboclo, dona aqui do parque de vaquejada sucesso aqui na região do município de Alto Santo e vai dar uma palavra aqui sobre esse vaqueiro mirim que amanhã vai estar se destacando aqui na sua vaquejada não é isso caboclo? epa, boa noite turma boa noite Matheus você sabia que você é meu fã não? você é um menino novo, mas tem como um menino destacado está começando na vida de vaquejada vou lhe dizer uma coisa agora não se estrague não você está um menino começando no jeito agora não se estrague, tá certo? veio para o parque daqui Parque Dois Irmãos Adi Adriano e organização caboclo tá certo? conheço seu pai conheço toda sua família e você para mim é um dos meninos melhor que está acontecendo aqui na região agora não vá se estragar porque daqui a um dia você está com sua mão acabada e você vai dar dificuldade para você, tá certo? estou dando esse conselho com um amigo valeu! a família dá sempre o apoio os amigos também tem bastante gente né Matheusinho que lhe incentiva a continuar aí nesse trabalho no seu sonho eu queria agradecer a todo mundo que me patrocina nas vaquejadas Valmira, Carlos Saldanha Chicãozinho Eletricista Robinho, Doutor Heitor e todo o pessoal que fica me ajudando nas vaquejadas para ajudar com patrocínio e tudo e assim vai sendo né? então pessoal a gente vai ficando por aqui mais uma reportagem da TV Marcado hoje mostrando a história do jovem Matheus Inqueiroz de 13 anos aqui de Alto Santo para o mundo pela TV Marcado